Na cama com o Mariano, um oferecimento do colchão ônibus, que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ter um colchão igual esse aqui, é muito bacana mesmo. Mas olha, você precisa também ter dicas maravilhosas para você dormir bem. Porque se você tiver uma noite mal dormida, você não vai render no trabalho, vai amanhecer de mal voo. Então o dia vai ser imenso e você vai estar todo nervosão. Mas para isso eu vou lhe dar uma dica maravilhosa de sono. Você pode entrar no site do colchão ônibus, tem dicas maravilhosas. Mas lá vai uma dica para você. Quatro horas antes de você dormir, você não deve tomar café, deve evitar chocolate e deve evitar também bebidas alcoólicas. Para você ter um sono perfeito e aí você tem de quebra o meu colchão ônibus. Aí vai ser uma noite sensacional, pode ter certeza. Como sensacional, é a minha convidada de hoje. Ela dispensa apresentação, sim. Basta você dizer o nome, Marta Vasconcelos. E aí, Marta? Que alegria! Finalmente você nunca tinha ido para a cama? A gente tinha marcado algumas vezes e aí, por um contratempo, não tinha dado certo. Mas o tempo não é de Deus? Ele manda tudo? Ele é que sabe o tempo certo. Ele não é o tempo certo? É o tempo certo. A Marta vem de uma família de médicos, estudinhos. E a Marta viria para esse mundo. Quando você começou a trabalhar com esse teu pai, não queria de jeito nenhum dela? Queria não. Conta para mim como é que foi e eu gosto de saber. Isso aconteceu há 19 anos atrás. Eu já estava fazendo administração de empresas e comecei a participar de eventos e me encantei com o comandante Rolim Dattam e vários empresários. E esse meio de eventos, promoções, palestras, que eu acho que traz muito conhecimento para o estudante e a faculdade daquele conhecimento técnico. E aí eu falei, pai, eu quero abrir uma empresa de eventos. Eu com 19 anos, ele teve que me emancipar. Ele, minha filha, mas eu sou médico, sou mãe dentista. Você vai empresariar o quê? Eu digo, não se preocupe não, que eu quero botar o meu negócio e eu acho que vai dar certo. E deu. E deu porque ela está fazendo isso há 19 anos e é um grande sucesso. Aliás, onde a Marta mete a mão, vira ouro. A gente sempre comenta isso. Você tem uma facilidade, tem trânsito livre, todo mundo lhe quer muito bem. E isso é muito legal, né? Fazer amigos e você sabe fazer isso com a desenvoltura que poucas pessoas sabem, sabia? Aí todo mundo é apaixonado. Eu mesmo morro de paixão. Você é um querido, Mariana. E assim, realmente a gente construiu ao longo desses 19 anos um relacionamento que vale um patrimônio, né? Hoje, há 3, 4 anos, se fala muito nessa questão de network, de relacionamento, como uma coisa do momento. Mas, na verdade, isso faz parte da vida de todas as pessoas. Talvez com uma nomenclatura diferente ou que as pessoas não tinham esse conhecimento de que era isso, do valor que isso é. Mas você se dar bem, se relacionar, ter trânsito livre em todas as esferas da nossa sociedade, realmente não é uma coisa fácil. A gente tem que ter credibilidade, você tem que se manter no mercado. Você está no mercado hoje, 1 ano, 2 anos, até 5 anos, que é o histórico das empresas, que geralmente não chegam ao 5º ano, já é difícil no mercado competitivo que a gente vive. Imagine 19, né? Você tem trânsito livre com todas as pessoas, em todas as esferas sociais, né? No mundo empresarial, no mundo político, em todos os segmentos da sociedade. Você circula com uma desenvoltura que poucas pessoas conseguem. E você consegue isso muito bem. Quem te ensinou isso, menina? Na verdade, eu sempre gostei muito de gente. Sempre, desde criança, eu sempre fui muito de agregar. De eventos que, naquela época, na sua simplicidade, que não tem nada parecido com o que é essa riqueza dos grandes eventos de hoje. A partir do primeiro aninho, dos mensários. Mas a gente tinha as festinhas da gente, da escola, dos alunos, dos amiguinhos do bairro, da rua. Ainda peguei essa época, né? Que hoje é muito difícil. Então tinha aquele bolo confeitado, aquela coisa que a minha mãe gostava de fazer. E eu sempre estava no meio de liderar as brincadeiras, as promoções, nem que fosse para premiar com bombom, com chocolate, para estar envolvendo as pessoas. Eu gosto muito de poder ajudar, contribuir com o menor esforço que seja da minha parte. Envolvendo amigos quando é preciso, abraçando grandes campanhas quando necessário. Seja de uma doação de sangue, seja na época de Natal, dia das crianças, dia das mães. Levando um palestrante, uma orientação médica. De alguma forma, eu acho que ajudar é preciso. A gente vive num mundo de tanta violência. A violência entre as pessoas está muito grande. A falta de paciência, a falta de diálogo, de amizade. As pessoas estão muito individualistas. Então pouco tem paciência em querer ajudar, em querer só que ajudar se tiver algum retorno em troca daquilo ali. Então eu sou daquela cultura realmente antiga. De ajudar o bem, fazer o bem sem olhar a quem. Amar ao próximo comum, né? E é isso aí que eu pratico na minha vida. Eu acho que você é muito família, muita irmã. Eu vejo que você com as suas irmãs, você é grego e sobrinho, você corre e vai pegar no colégio e faz os aniversários. Isso é muito legal, né? Porque é família, né? Quem tem família, quem gosta de família, quem gosta de amigo. E você sabe fazer isso muito bem. Olha, Marta, eu te trouxe aqui hoje também para te falar que nós vivenciamos um momento muito difícil no país. Uma descrença em todos os aspectos, principalmente no aspecto político. As pessoas são muito descrentes. E aí a gente precisa, né? A gente precisa acreditar no novo e acreditar que esse país tem jeito. Não é verdade? E esse país tem jeito, não tem moto? Tem. Sempre tem. A gente nunca pode perder a esperança de que é possível ser feito, de que é possível você ajudar a contribuir para que as coisas mudem. Até porque eu sempre falo que a questão da política, as pessoas costumam dizer muito, eu odeio política. Sendo que nós vivemos em torno da política 24 horas. Então ela faz parte da nossa vida. E a gente tem responsabilidade, nem que seja no voto. De alguma forma a gente tem que ser responsável com isso. Então a gente não pode se eximir dessa responsabilidade de ajudar, contribuir, para que a gente tenha uma situação melhor. Porque a gente não pode pensar no futuro só daqui a 10 anos. A gente tem que pensar no futuro próximo, porque os problemas são hoje. E a gente precisa ajudar que as coisas sejam resolvidas agora. Sejam resolvidas agora. Falou bonito, falou tudo. Tá bom? Olha, eu vou dizer aqui, olha aqui. Você vai levar para a sua casa um travesseiro do colchão hoje com a logomarca, na cama com o Mariano, da TV Antenadeira, da Rede Record, de televisão. E você vai levar para guardar o carinho, botar, viu? Parabéns, eu vou apresentar. Você vai levar para dizer assim, eu estive na cama com o meu amigo Mariano. Meus sonhos serão melhores. Ai, eu não tenho dúvida. Olha, e a gente aqui na cama, com esse colchão maravilhoso, esse lançamento, New York, né? Esse colchão maravilhoso, que ele é diferente. Porque ele tem uma camada, uma camada de 10 centímetros a mais, de espuma, para o seu sono ser muito mais prazeroso. E as molas, as molas são ensacadas. E você vai ter um sono muito mais prazeroso, de verdade, prazeroso, como foi a minha conversa aqui com a minha querida Marta Vasconcelos. Esse foi Na Cama com o Mariano. Adorei estar contigo. Bora fazer assim? Na Cama com o Mariano. Ah, 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 ah.